O 5G está funcionando. O 5G is on. É o lema da Huawei aqui no Vovai e no Vodop. O que é que isso significa para a indústria de telecomunicação? Perfeito. Bem, em primeiro lugar, gostaria de explicar por que é que o 5G is on. Isso temos que olhar há um ano atrás, a gente estava anunciando aqui que o 5G is now. O que é que isso significava na época? Era que a Huawei estava oferecendo e disponibilizando a sua oferta comercial. Ela estava pronta para ser comercializada. Um ano depois, a gente chega aqui e constata que o 5G is on porque ele está já funcionando. Essa é a ideia. Ele está ligado. E por que é que está ligado? Por três aspectos. O primeiro é porque já existe um ecossistema. Ou seja, já existem vários vendas de chipset, já existem vários vendas de smartphone anunciando modelos 5G. O segundo lugar é porque a gente já tem um conjunto de clientes que a gente chama de pioneiros. Então a Huawei tem mais de 30 contratos já assinados desenvolvendo e implementando as soluções de 5G. E por último, o que é que a gente tem também? Os use cases. Ou seja, o 5G faz sentido do ponto de vista de modelo de negócio e a gente está apresentando aqui vários use cases para os vários segmentos do mercado. Então esta é a realidade que temos e que estamos aqui apresentando hoje. Mas quais são os impactos reais, doce e cruzão? Ótimo. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente espera que tudo isto vai gerar? Uma quantidade massiva de aumento do consumo de dados. A gente pode ver aqui que em 2025 um usuário possa consumir em média, claro, em torno de 70 GB por segundo. Em segundo lugar, isto também é uma grande oportunidade para as operadoras descobrirem novas alavancas de crescimento da sua receita. Ou seja, então a gente estima que entre 10% e 20% até 2025 seja o impacto do crescimento da receita que o 5G vai permitir. E, last but not least, por último, mas não menos importante, não é? A quantidade de empregos que o 5G, que é toda a cadeia de valor, a indústria, vai gerar em torno dos 15 milhões de empregos até ao final de 2025. Então esse é realmente... Os tempos vão ser esses que serão gerados? Toda a cadeia de valor, obviamente. Ou seja, nós estamos aqui, exatamente, porque o 5G vai, 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 está sendo lançado, está funcionando. Então, realmente, desde vendas de equipamentos, desde operadoras que vão ter mais receita e, portanto, vão ter mais necessidade de gerir os seus negócios, até aplicativos que vão surgir e isso possivelmente vai ser aí que vão surgir mais empregos, porque quando a gente falava em 3G não tínhamos os OTTs que estão por aí. Hoje temos, então o que a gente sabe, com certeza, é que quando damos mais largura de banda vão surgir muitas mais aplicações que a gente hoje não faz ideia e alguém vai pensar nessas aplicações e isso é tudo empregos que vão ser gerados adicionalmente. Então, essa é a lógica que a gente imagina que aconteça. Como que o 5G vai impactar as operadoras brasileiras? De duas formas. Seja no lado da otimização dos seus custos variáveis, o chamado OPEX, ou seja, as tecnologias, e a Huawei pensa muito nisso, é como reduzir os custos operacionais e aumentar a simplicidade dos seus equipamentos. Um caso muito concreto é, por exemplo, o consumo de energia, ou seja, o consumo de energia por gigabyte, ele vai ser bastante menor com a tecnologia 5G do que era no 4G. Então, a gente está reduzindo a conta da luz das operadoras. Então, este é o lado dos custos variáveis. Do lado dos custos da receita, aí a gente espera também que novos serviços vão ser gerados e que, portanto, a receita venha a crescer também significativamente, até na ordem do que eu falei há pouco atrás, até 2025 é um exemplo, mas depois disso, com certeza, surgirão muito mais oportunidades dos negócios para as operadoras oferecer os seus serviços e, consequentemente, aumentarem as suas receitas. No caso, até hoje, disse que planeja, que projeta fazer o leão em março de 2020. Caso essa data se confie, em quanto tempo as operadoras brasileiras que comprarem a licença vão ter o 5G comercial? Essa vai ser uma questão, obviamente, das operadoras que a gente não controla. Mas o que eu posso, desde já, antecipar é que boa parte dos serviços não precisa esperar por ter essa definição do espectro, por ter a aquisição do espectro e até estar completamente disponível. Ou seja, as operadoras, e o que a gente está sugerindo aqui na feira, é que as operadoras tenham, acima de tudo, o seu 4,5G ready for 5G. Ou seja, o 4,5G tem que estar disponível para o 5G. Se for feita a aquisição desses equipamentos 4,5G preparado, o que a gente consegue disponibilizar ou permitir a nível de serviços, eles começam imediatamente gerando receita, tendo benefícios de otimização de custos e quando vier a frequência, a gente só está adicionando capacidade, ou seja, está adicionando melhoria de experiência aos serviços, mas que serviços já começam, desde já hoje, sendo oferecidos, sem uma necessidade de esperar e no dia seguinte começar o serviço. É uma evolução gradual, suave e não, ah, então um dia tenho uma nova rede e tenho novos serviços e a partir daí começa tudo zero. Não, pelo contrário, começa hoje.